Fala aí galera, beleza? Eu sou o Bernardo e sejam bem-vindos galera ao canal The Gameplay E galera, estamos aqui hoje que novamente com o nosso modo MyClub Vou trazer pra vocês aqui hoje galera, essa série aqui onde vou contratar aqui Tentar na verdade, contratar aqui através desse empresário especial galera Provavelmente que com esse empresário especial a gente tem mais chance aqui de conseguir um jogador bom Um jogador bolinha preto, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, o Rooney A gente pode tentar conseguir também o Neymar, que sabe, o Agüero, o Ibrahimovic Sei lá né galera, vamos tentar Bom, eu estou aí com 120 mil de GP e com 160 moedas galera Vamos lá então, vamos tentar a sorte galera Vou primeiro nesse aqui ó, nesse Road Toll EFA Euro 2016 Vamos tentar aqui um overall maior que 80 galera, maior que 80 E detalhe, eu vou querer gastar aqui, pagar com moedas MyClub galera Moedas MyClub, será que vai ter várias galera? Porque eu vou gastar todo o meu dinheiro galera Vou, vou gastar Ai sim, nossa engasguei galera Vou gastar todo o meu dinheiro galera, é a nossa chance galera Aqui são todas bolinhas pretas galera Mas essa bolinha preta tem que vir aí o Cristiano Ronaldo velho Tem que vir, tem que vir, tem que vir Foi, 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 foi Vamos lá o Cristiano Ronaldo Vem cá, vem o Messi, o Ibrahimovic Preciso de um atacante galera Eu preciso de um atacante, quem é, quem é, quem é, quem é Meu Deus, quem é esse aí galera? Quem é esse velho? Ah, tá de sacanagem mano, tá de sacanagem Listeine, Listeine overall de 83 Nacionalidade da Suíça, jogador do Juventus, 31 anos Outro lateral direito, eu já tenho dois bolinhas preto lateral direito Tá de sacanagem a Konami né galera? Tá de sacanagem, não é possível mano Mas não é possível galera, não acredito na coisa dessa Meu Deus do céu Mas vamos lá, olha só pessoal, olha só pessoal Olha só uma chance que a gente teve E a gente desperdiçou Agora a gente, vamos lá né galera Vamos lá, vamos gastar aqui todas as nossas moedas Eu não tô sentindo com muita sorte galera Eu não tô sentindo muita sorte Vamos ver galera, vamos ver Quem sabe a gente consiga agora um jogador melhor Um jogador bolinha preta, foi, 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 foi Nossa, 29% de chance Vai cara, vai cara, uma bolinha preta Uma bolinha preta, vai mais uma Ah não galera, olha lá galera Minha nossa senhora, conseguiu o Robertson Overall 76, aí não dá galera Vamos adicionar a membros do MyClub Ah não pessoal, que isso galera Vamos lá, especial né galera Vamos gastar logo isso aqui, vamos para mais uma Agora tem que vir galera Agora tem que vir um jogador especial Vamos lá, vamos lá, vou contar 3, 6, 9 Vamos lá, vamos lá Vai a preta, ei, foi Foi, 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 foi Vamos lá que vai dar, vamos lá que vai dar Vai cara, vai Bolinha preta, bolinha Bolinha dourada, mano Não cara, não Vem um goleiro, não preciso de goleiro galera Eu tenho, eu não quero goleiro mano, não quero Já gastei já moedas e nada pessoal Ô pessoal, olha lá, tá aumentando a chance hein pessoal, tá aumentando a chance Vamos lá 30% de chance agora pessoal Vamos lá, dessa vez tem que ir pessoal Vou apertar na cesta hein, na cesta Foi, 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 vai, 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 vai bolinha Nossa mano, que isso, tá de sacanagem Tá de sacanagem Três bolinhas douradas Postiga Postiga velho Vou adicionar menos o MyClub Ih, nossa galera Pelo amor de Deus Vamos lá galera, vamos mais uma galera E agora, acabou as minhas moedas galera Agora vamos pagar com o GP galera Agora tem que pagar com o GP velho Vamos lá cara, tem que ir Cara, uma chance, pelo amor de Deus É uma bolinha preta, pelo amor de Deus Vai lá, foi Minha nossa, olha lá Passe, foder Vai se foder Outra bolinha dourada cara Eu não tenho sorte galera Ah, não, tô aqui Ah mano, fala sério velho Não, pode parar velho Olha lá velho Galera, agora sem olhar galera Sem olhar velho Sem olhar pessoal Ó, sem olhar Vamos lá cara Vamos lá, vamos lá Sem olhar cara Sem olhar Uma bolinha Uma bolinha preta, por favor Uma bolinhazinha preta Não é possível Porque eu não vou tirar um jogador bolinha preta Foi hein Eu até, acho que já até Não sei se eu já apertei pessoal Já apertei Vai caralho Boa galera Dê um sorte Dê um sorte Dê um sorte Quem é, quem é, quem é, quem é Tadik É um jogador, é um meio atacante galera Tá bom né Eu vou virar o 80 Bolinha preta aí 27 anos Pô galera Começou a dar uma melhorada Vamos já colocar no time Bolinha preta A gente coloca no time Coloca no time Meio atacante Trocamos Boa galera Tô sentindo a sorte Do nosso lado pessoal Vamos lá hein Mais moedas Vamos lá Vamos gastar mais moedas Quero gastar moedas Gastar GP galera Vamos lá Mais uma vez Vamos tentar a sorte pessoal Vamos tentar a sorte Vamos tentar a sorte Vamos lá Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Vambora 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai bolinha preta Bolinha preta Ai Ave Maria Quase Passou muito Pé Galera Passou muito perto Que esse cara, Geobrand É um É um meio campo Vamos adicionar a MyClub Eu tenho que tirar um atacante Eu preciso de atacante, eu não tenho atacante Eu não tenho atacante Vamos lá, agora vai Agora vai, agora vai Agora eu quero rir Vamos lá que agora vai Foi Foi, 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 foi mais um Aba, toma no seu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, outro goleiro Tá de sacanagem O Black O que eu quero com goleiro, pelo amor de Deus Já tem um goleiro suficiente Para o ano todo Para o ano todo Ah galera, pelo amor de Deus Estou sendo muito prejudicado Meu time não está vindo bom Vamos lá 3, 6, 7, foi Agora vem aqui galera Não é possível Vai para devagarzinho Vai parando Vai parando Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vamos lá Quem será que é Quem será que é Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Esse jogador Parou Agora só vem jogador 80 É impossível Não é possível Outro meio campo Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu precisando de um atacante Aqui Para resolver a minha vida E vem um cara desse Pela madrugada Que isso Eu não deveria ter gastado As minhas moedas Eu não deveria Ter gastado as minhas moedas Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu deveria ter comprado Um jogador Não Não sou burro demais Mas vamos lá Um atacante Um atacante Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Foi 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 Vai 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 Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Passou muito perto Passou muito perto Ah galera Eu estou nervoso Vou usar tudo Esse é o Florenzi Florenzi Por enquanto Eu não estou tendo sorte No time Por enquanto Eu não estou tendo sorte Para nada Não estou tendo sorte Para nada Vamos lá Contar no 10 3 6 9 Foi Vai Bolinha preta Maluco Desse jeito Eu não consigo Desse jeito Eu não consigo Vamos lá galera Agora tem que ir Ah Pelo amor de Deus Não Que isso Mais um Mais um Mais um Vamos embora Vamos embora Estou nervoso Hoje Estou nervoso Não é possível Que hoje Vamos lá 3 3 6 3 9 Foi 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 Bolinha preta Boa Boa garoto Boa Mas não vem jogador bom Vá Se fuder Anostia Internacional Pô galera Que isso Mas eu não tenho sorte De mandar Eu mudei pro lado errado Mas de boa Você não pode Contratar mais jogadores Não posso contratar Então vou liberar Os jogadores Então Ah pessoal Vou ter que liberar Dá pra mim ter um técnico Agora pessoal Dá pra mim ter um técnico Só pra vocês terem ideia Vamos dispensar jogador Dispensei Vamos dispensar mais esse Vamos dispensar esse aqui Dispensado pessoal Agora vamos voltar lá E comprar jogador Precisamos comprar jogador mais Ah galera Que complicado Que complicado pessoal Pô Será que eu pensei que hoje Eu ia ter sorte Em conseguir jogadores bons Mas eu não estou dando sorte Aqui galera Não estou dando sorte Não estou dando sorte mesmo Vou aqui Se não der certo Foi Foi Foda-se Foda-se Vai lá 3 3 6 3 No Foi Vamos lá Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Boa garoto Boa galera Peguei a mãe aqui agora Agora galera Quem é esse cara aí Quem é esse cara aí Parece ser bom Quem é esse bicho Lukaku Mano Boa Lukaku é bom Adicional Mal time Bolinha preta Peguei a mãe das bolinhas pretas Malucu Peguei a morelagem aqui Véi Vamos lá galera Peguei a mãe Agora vai Agora vai toda hora Galera Olha lá Olha lá Olha lá 3 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 4 Agora fudeu Agora fudeu Bolinha preta Bolinha preta Nossa senhora Eu pensei que ia Eu pensei que ia Eu pensei que ia Mas não foi Galera Não foi Eu pensei que ia dar certo Mas não foi Nakaito Não sei o que lá Mais Não sei o que Eu vou liberar esse jogador Não é jogador bom Eu não quero saber Esse jogador ruim também não Vamos lá galera Falta 21 Vamos lá Traga Traga um jogador bom pra mim Traga um jogador bom pra mim 3 3 3 3 3 Não foi Agora foi Mais uma chance Mais uma chance Bolinha preta Vai Garoto Boa Bão demais Galera Bão demais Quem é Quem é Galera Desiste Desiste Não vem jogador bom não Dê pro M Vai tomar no meio do seu topo Rapaz Parece ser um jogador Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos então Por aqui Esse brother Era pra me ter guardado Moeda pra comprar técnico Era pra me ter feito isso Era pra ter feito isso E eu não fiz Galera Eu não fiz Que merda Que merda Pessoal Então eu vou terminar o vídeo por aqui Vocês viram aí O que aconteceu Agora com o nosso elenco A gente vai dar uma arrumada Que provavelmente Eu trago um jogo Pra vocês Mais na frente Pra vocês verem E como é que ficou o time Tá bom Se gostou do vídeo Galera Mete o like Apoie o canal Ajuda muito aí Na divulgação Se você gostou mesmo Se inscreva no canal Para não perder aí Os próximos vídeos Então é isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Um grande abraço Valeu a todos E fui E aí E aí